E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que, por favor, você que tá assistindo o vídeo ainda e não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, que eu trago informação do Palmeiras todos os dias aqui no canal. Ative o sininho também, que é muito importante, assim você recebe todas as notificações. E deixa aquele gostei, que ajuda o vídeo também a chegar pra mais palmeirense. Gente, eu vou soltar a vinheta antiga, porque eu tive problema aí com a vinheta nova, né? Com a música Palmeiras Sim Senhor. Uns gostam, outros não. Então, eu vou soltar a vinheta antiga, porque eu vou precisar reformular essa outra, tá bom? Então, agora, solta a vinheta e vamos para as notícias do Palmeiras, que hoje o negócio tá bombando, viu? Bom, vamos começar falando aí, né, sobre Autuori, Autuori, não sei como que fala, e São Paulo e no Palmeiras ainda esse ano. E no final, tem uma declaração aí do Menezes, que a minha vontade é de... Ai, gente, fiquem comigo aí até o final pra vocês entenderem o contexto de tudo e depois deixem o comentário de vocês aí, que é sempre muito importante. Vamos falar aí, né, o que aconteceu nesse de ontem pra hoje. Bom, dois conselheiros do Palmeiras aí que não tiveram seus nomes revelados, foram muito além aí nas informações e falaram que tem uma conversa com a diretoria do Palmeiras. Não sei ao certo, eu acho que isso nem vem do senhor Gagliotti, porque ele tá bancando demais, né, o Alexandre Matos. Alguém ali já conversou com o Autuori pra ser o novo dirigente do Palmeiras ainda esse ano. E se ele vier junto na mala, ele traria o Sampaoli. O Sampaoli já falou aí que está... que não está querendo renovar com o Santos, ele não fala com o presidente do Santos já faz alguns meses, mas eu vou falar antes do Autuori. Bom, gente, eu tava pesquisando aí um pouquinho sobre a vida dele, né, eu sei que ele teve uma passagem muito boa pelo São Paulo, inclusive ele ganhou em 2005 lá a Libertadores, ganhou o Mundial. No Cruzeiro, em 97, também ele ganhou uma Libertadores e ganhou o Campeonato Mineiro. E pelo Botafogo, em 95, ele conseguiu também o Campeonato Brasileiro. Mas o Autuori, ele já passou por muitos, muitos clubes mesmo, se eu ficar citando aqui, vou ficar citando até amanhã. Ele já passou pelo Vasco, já passou Atlético, ele já passou por um monte de clubes. E é um, assim, eu tô dizendo como técnico, tá? É um cara que, assim, não tem identidade com nenhum. Porque, por exemplo, se eu falar de Felipão, vocês vão lembrar Felipão Palmeiras. Ah, se eu falar de Tite, vocês vão associar ele ao Corinthians. Agora, se eu falar do Autuori, vocês não vão associar a quase nenhum. Porque na segunda passagem dele, inclusive pelo São Paulo, não foi vitoriosa. Ele fica muito pouco tempo, sabe, em cada clube. E agora, esse ano aí, ele foi contratado pelo Santos, né, como dirigente, acho que foi no meio do ano. E ele já falou, já fez uma declaração que ele não vai ficar pro ano de 2020. Que ele não concorda com muita coisa. E aquele cara meio que, não concordo, tô vazando fora, pra ele não interessa. Ele já pediu as contas de vários clubes que ele teve passagem. Inclusive, já passou pelo Fluminense também, agora que eu lembrei. Então, vamos lá, gente. Gente, o que nós podemos falar desse cara como dirigente? Praticamente nada. Por quê? Tem um curto período dele aí como dirigente. Não sei se antes do Santos ele estava como dirigente em algum clube. Mas o recente agora é no Santos. E não tem como falar, ah, vai ser uma boa peça pra substituir o Alexandre Matos. É que assim, gente, a gente tá tão fadigada. A gente quer tanto algo diferente, novos ares, né. A gente quer tanto que o Alexandre Matos saia, que eu estou querendo colocar até minha mãe lá como dirigente, que não entende futebol. É, até meu filho que não entende nada pra colocar ele lá como dirigente. Porque a gente não aguenta mais ver o Alexandre Matos. Eu acho que qualquer outro ser humano nesse mundo seria mais competente do que ele com tanto dinheiro. Inclusive, né, o Santos aí, com todas as limitações que o Santos teve pra contratar os jogadores e tudo mais. O Santos está em segundo lugar, na frente do Palmeiras. Praticamente, quem que veio pro Santos aí esse ano? Você pode falar, nossa, foi contratado no jogador, tal, tal. Pro Santos não. O Santos utilizou muito o que ele já tinha aí do ano passado. E está lá, né, em segunda colocação. Então, está muito melhor que o Palmeiras. Isso é indiscutível. Mas, enfim. Então, fica meio que essa pulga atrás da orelha, essa dúvida. Eu quero que você, torcedor, deixe aqui nos comentários qual seria o dirigente que fosse melhor pra substituir o Alexandre Gastos. Eu, na minha opinião, traria, sei lá, alguém que tivesse uma identidade já com o Palmeiras. Eu vou falar em alguns nomes, sei lá, Edmundo, Alex, Zé Roberto. Vocês vão falar, ah, mas é ex-jogadores, né, não tem nenhuma certa experiência. Mas, gente, é aí que a gente vê. São jogadores que já passaram, já tem uma identidade muito grande com o Palmeiras. São jogadores vitoriosos, tanto no Palmeiras quanto fora do Palmeiras. São jogadores que acabam tendo uma visibilidade maior do mercado lá fora, né. Por que não? Por que não tentar? Nós já estamos na merda com esse cara, por que não tentar algo diferente? Nós precisamos. Assim como o São Paoli, que eu queria, assim, ver no Palmeiras aí em 2020, se não fosse São Paoli, galhado. Eu, gente, eu não quero que o Palmeiras fique com o Menezes pra depois dispensar ele, se caso a gente não conseguir o Paulista. Porque vocês sabem que vai ser isso que vai acontecer. Ele tá aí, diz que já tá planejando elenco, jogadores pro ano que vem, junto com a diretoria do Palmeiras. Mas vocês sabem, gente, que se ele ficar e ele não ganhar o Paulista, ele vai ser dispensado. Aí vai virar toda aquela bola de neve de novo. Tudo que ele pediu pro Palmeiras, tudo os jogadores que ele quis que viessem pro Palmeiras, vão ser pelos gostos dele e vai virar aquela bagunça de novo, que aí vem outro técnico e outra. Lá no Paulista, se por acaso o Menezes for dispensado, não vai ter mais ninguém no mercado que poderia substituir, que poderia vir para o Palmeiras. Exemplo, né, São Paoli ou Galhardo, que seriam dois técnicos que eu queria ver com a sociedade esportiva Palmeiras jogando pra frente. Gente, chega, né, de retranca, chega. Inclusive, o campeão e o vice-campeão aí são técnicos estrangeiros. Então, nós precisamos ousar. Nós precisamos trazer isso pro Palmeiras, essa inovação pro Palmeiras, pra ver se vai dar certo. Beleza? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre isso, que é muito importante. E vamos aí pra segunda notícia, né, sobre o que o Menezes falou, que... Gente, eu estou com tanta raiva, com tanta raiva. Eu vou colocar o vídeo, é 20 segundinhos, tá? Eu não tinha visto essa parte que ele falou aí na entrevista coletiva. 20 segundinhos e eu volto aqui pra dar a minha opinião pra vocês, tá bom? E aí, se tivermos a troca de um, talvez faça um só pra manter, né, uma formação defensiva mais estável. Temos um jogo na quinta e outro no domingo, que sempre é ruim. Vamos para um jogo contra o Flamengo, que é um jogo emblemático, não tenha dúvida disso, que será um jogo emblemático, com um dia menos de repouso do que um adversário desse porte. Então, temos que levar isso em consideração para o jogo do Rio de Janeiro, também, contra o Fluminense, na quinta-feira. Temos um jogo na quinta, o outro no domingo, né? E acaba sendo emblemático porque nós vamos pegar o Flamengo. Gente, que mundo o Menezes está vivendo? Que era? Que continente ele está, né? Que lugar ele está, pra falar umas coisas dessas? O Flamengo já foi campeão. Inclusive, o Flamengo deve estar essa semana toda em comemoração. Se bobear, eles vão comemorar tanto no sábado que vão estar até de ressaca aí pra pegar o time do Palmeiras no domingo. E o Menezes tá com medo de pegar o Flamengo? Meu amigo, o que deveria ter feito o ano todo, o que deveria ter feito no Brasileiro, não foi feito. Tem que colocar esses jogadores pra jogarem mesmo contra o Fluminense e contra o Flamengo. Não tem que poupar ninguém. Foi por isso que nós ficamos sem nada esse ano. Ah, vamos poupar jogadores. Engraçado que no meu pós-jogo ainda falei brincando, né? Falei aí, Menezes, vai poupar jogadores no meio de semana também? Porque vai ter Libertadores, porque vai ter jogo importante. Olha aí, parece que ele tá fazendo de provocação com a torcida. Eu falei de uma forma irônica, né? E ele vai mesmo poupar jogadores contra o Fluminense pra pegar depois o Flamengo, sendo que o campeonato já está ganho. Ah, nós queremos aí a segunda colocação, meu amigo. Eu queria o título do Brasileiro. O título. Não teve título? Pode ficar em terceiro, em quarto. O ano já foi jogado no lixo. Classificado. Pra Libertadores, garantido, nós já estamos. Então, independente ali da onde a gente vai ficar. Ah, é mais dinheiro. Chega. Chega de ficar pensando só no financeiro. O Palmeiras não sabe mesmo o que fazer com dinheiro. Os caixas do Palmeiras já vão terminar no vermelho. Então, meu, para de pensar pequeno. Para de ser babaca. E ainda foi falar que nós temos um dia menos de descanso, né? E vamos pegar o Flamengo. Tá com medo já. Já vai borrar as calças. Antes de pegar o time para jogar. Sendo que o jogo vai ser em casa. Com nossa torcida. Parece que a torcida deles nem vão estar presente. A polícia aí, né? Fazendo de tudo. Para que o Palmeiras não venda ingresso. Para a torcida do Flamengo. Com medo de briga e tal. Vai poupar jogador para quê? Poupa mãe, o pai, o irmão. Vai poupar jogador para quê? Para quê? Acabou o ano. Acabou. Não tem que poupar nada. Gente, que absurdo. Sério. Parece que é mentira o que eu escutei saindo da boca dele. E ainda se acha que eu vou defender a permanência do senhor Menezes no Palmeiras? Não. Tem que sair para ontem. Chega. Que venha alguém, né? Que imponha aqui dentro do Palmeiras. Que imponha respeito. Alguém que a torcida está pedindo. Chega a diretoria. De ficar pensando só em vocês. A torcida está gritando. E o técnico Menezes já entrou no Palmeiras. Já veio para o Palmeiras demitido. É que vocês não escutaram a torcida. Seus cabeças duras. Seus cabeças... Ô, cabeça de ovo. Do senhor presidente. Gente, então o vídeo era esse. Eu quero que vocês deixem no comentário aqui. Eu sempre tento fazer um vídeo mais calmo. Para não me estressar, né? Mas não dá. Quando eu vejo esse tipo de notícia. Esse tipo de coisa. Eu já fico estressada já. Sem paciência mesmo. Então, deixem aí os comentários de vocês. O que vocês acharam da declaração do Menezes. E o que vocês acharam aí, né? De autore versus... No lugar aí de Alexandre Matos. Deixem o comentário de vocês aqui. Até o próximo vídeo. E avante palestra.